Em primeiro lugar, nós devemos evitar ao máximo colocar matérias que têm vício de inconstitucionalidade, têm vício de origem, porque para a presidenta é impossível, entende, se contrapor ao texto da Constituição, ela tem obrigatoriedade de cumprir o texto condicional. Então, se tem despesa sem ter a fonte de receita, se tem vício de origem, ou seja, é prerrogativa do executivo, o legislativo toma a iniciativa, se é contrário ao interesse público, então todos estes são os argumentos que a Constituição dá condições para que há, eu diria até mais que condições, até exigência, para que a presidenta coloque veto nas matérias. Nós vamos preparar todos os elementos, os subsídios, para que todos os líderes possam atuar nestas quatro matérias que deverão ser apreciados os vetos, é uma matéria que trata do Pronatec, ProUniPronatec, é uma matéria que trata sobre a desoneração da cesta básica, tem a do ato médico e do fundo de participação dos estados. Então, são estas quatro matérias que estão trancando a pauta do Congresso. Então, nós vamos trabalhar no convencimento, no arrazoado, nas explicações e se, por um acaso, o veto for derrubado, será levado ao Supremo Tribunal Federal. Isso foi informado aos líderes pela presidente de Pinto? Foi até porque não há alternativa. A base que a presidenta levou em consideração foi o texto constitucional. Tem apenas um destes vetos que eu acho que tem possibilidade de avanço em termos de negociação, que é o do ato médico, porque as entidades já se reuniram, têm uma proposta. Então, havendo a possibilidade de apresentar o texto antes do dia 20, no caso do ato médico, acho que é bastante provável, entende, que fique mais fácil manter o veto por conta de ter um texto alternativo negociado. Os três outros itens que estarão na pauta, todos eles têm como embasamento a questão da falta de fonte de receita, de vício, de origem. Então, vamos fazer os argumentos. Se forem derrubados os vetos, o recurso é o Supremo. Ministro, esse método anunciado pela presidente das líderes que o governo vai votar, vai levar o Supremo Federal sempre, então, a decidir a votação do governo? Você viu que o governo achar que ele não funciona o Congresso da República, que já aprovou, mas se o Supremo vai virar um último passo? É, você veja bem que matérias que vão ao Supremo normalmente acabam tendo um tempo maior, um tempo longo de decisão. Eu acho que o exemplo mais concreto disto foi a questão dos roides. Se pediu tanto para não se judicializar, se argumentou, se utilizou de todas as ferramentas ao alcance na linha do convencimento, o Congresso decidiu derrubar o veto e estamos com esta matéria praticamente parada há quase um ano. Então, a ideia é evitar o máximo possível de judicialização. Por isso que acho que são procedimentos do tipo não colocar emendas que tenham vício de origem, despesas que não tenham a garantia da fonte, tudo isto evita veto. E, feito o veto, o próprio Congresso tem que avaliar que, afrontando o texto constitucional, em termos de falta de origem da receita, em termos de vício de origem da iniciativa, isto tudo, derrubado o veto, não tem alternativa a não ser ir para o Supremo Tribunal Federal. Agora, no dia de hoje também veio a notícia da questão do orçamento impositivo. Nós estávamos lá em reunião quando o presidente Henrique Eduardo Alves ligou ao vice-presidente Temer para dizer que teve uma busca de modificação no texto e uma perspectiva de incluir uma obrigatoriedade de algo em torno de 33% na saúde. Como este debate já tinha aparecido na reunião de ontem com os demais líderes, e líderes haviam colocado a possibilidade de ter algo em torno de 50% daquilo que for impositivo para a área da saúde, os senadores de pronto já se colocaram à disposição para dar continuidade a este debate. E qual é a lógica? Se é para ser impositivo, nada melhor do que atender ao que as ruas, a população está nos impondo, que é ter mais recursos para a saúde. O governo defende de 33% ou 50%? Há proposta, inclusive respaldada pelos líderes no Senado, de que há possibilidade sim de ampliar para 50%. Isso é resultado da reunião de uma ministra mínima de hoje? Ela reuniu os líderes para explicar realmente qual era o perigo desse orçamento imposto para todo mundo? É, aliás, nós fizemos várias reuniões ao longo do dia. Começou às 8 horas da manhã, depois esteve no meio do dia, depois no final do dia, e agora a Câmara deverá estar apreciando o resultado de toda esta conversação. Agora, o que eu acho fundamental dizer é de que há sensibilidade, nós percebemos isso, há sensibilidade dos senadores para atender esta questão de, se é para ser impositivo, o que é a maior parte, metade, pelo menos seja para a saúde, que é algo que vem com muita força das pesquisas, da opinião, da população e das manifestações que ocorreram em último período. Isso é o que eu acho que o governo tem como seja convencer a Câmara a chegar a isso. Olha, não sei se é possível convencer a Câmara, mas o Senado já sinalizou com esta possibilidade. Como a emenda à Constituição, ela só entra em vigor quando o mesmo texto for aprovado nas duas casas. Então, há possibilidade, sim, de tratativas ainda com esta perspectiva. Mas se você nunca achasse um acordo? Olha, o melhor é um acordo benéfico para a população. Eu volto a dizer, se vai ser aprovado o impositivo, e a avaliação que nós temos é que vai ser aprovado, o melhor é que deste impositivo, no mínimo metade seja para atender o que a população mais pede, que é saúde. E se não for, a presidente pode vetar? Não, porque é emenda constitucional, não tem veto. Tem que ser aprovado o mesmo texto nas duas casas e promulga, não é sancionado. O governo teria dito que mandaria para o Supremo se fosse aprovado. Então, nesse caso, vai ser aprovado? Olha, se do resultado da aprovação do impositivo, atendendo ao que a população está nos impondo, que é o máximo possível, a maioria, metade para a saúde, acho que todos nós ganhamos, a população ganha. Mas se não... Não, metade do que é impositivo ir para a saúde. Eles estão... A Câmara chegou no limite de um terço, 33%. E metade disso ir para a saúde? Não, não, não. Do que é impositivo, a Câmara concorda em fazer um terço para a saúde. O Senado já sinalizou do que é impositivo fazer metade para a saúde. Isso só vai acontecer. Mas é que tem que acontecer nas duas casas, né? Então, eles têm condição de fazer negociações. Ela acredita que isso vai... Não, isso vai evoluir. Eu acredito que tem possibilidade de evoluir. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.